Qual o tempo de estada dele aqui na região e quais são os projetos que ele está trabalhando nesse período agora, Moreira? Olá, Guedes, é o seguinte, eu cheguei aqui dia 4 e fico até o dia 23. Eu venho para o Nordeste é mais para umas férias mesmo, né? Mas mesmo assim, para arranjar o dinheirinho da volta... Você vem de férias, mas você acaba trabalhando. Acaba trabalhando, é. Arranjei umas apresentações em Maceió, dia 16, agora de janeiro, e em Caicó, dia 19. Já estive em Pombal, na Paraíba também, em Paulista, justamente com Jonas Guiserra. E o mais é descansar um pouquinho por aqui, rever os amigos e voltar para São Paulo e recomeçar o ano de 2013, com muita força, com muito entusiasmo, como sempre. E agora em janeiro, sai o meu vigésimo livro, que se chama Canudos e a Saga de Antônio Conselheiro. Eu consegui resumir o livro Os Sertões, de Umidos da Cunha, e trazer para a linguagem do Cordel. São duzentas e tantas estrofes, e vai sair em formato de livro, agora, o mais tardar, no começo de fevereiro, pela editora do Nandueto, que é uma editora que já editou três livros meus, aliás, quatro, vai ser o meu quinto livro por essa letra aí. Inclusive, Guedes, no começo teve uma pessoa, um editor lá de São Paulo, que disse Moreira, você vai perder seu tempo, transformar isso em Cordel, vai dar muito trabalho, ninguém vai querer editar. Mas aí eu falei, rapaz, eu faço o Cordel porque eu gosto, é por paixão mesmo. Se ninguém quiser editar isso depois, não tem problema, eu edito por minha conta, ou pela editora Luzeiro, que é a editora tradicional de Cordel, e se ninguém quiser, não tem problema. Mas aí eu terminei depois de mais de dois anos trabalhando nisso, claro, não todo dia, e não eram muitas horas, pelo menos uma horinha, duas horinhas, quando eu tinha a oportunidade de trabalhar. Terminei e apresentei para duas editoras, as duas se interessaram. Aí eu optei por aquela que foi mais favorável, e vai sair agora, é uma paixão muito grande.